Não me diga que vem banco arrombado aí de novo. Ontem foi um, não é isso? Será que tem outro? Isso mesmo, Varela. Tem outro banco arrombado! Caixa eletrônico que foi arrombado nesse importante mercado aqui no bairro de São Caetano. Chove muito aqui na região. Aí, agora, nós estamos aproximando a imagem pra mostrar que esse é um dos mais importantes, mais antigos pro mercado do bairro de São Caetano. Um caixa eletrônico de um banco estatal que fica posicionado aí para que os clientes possam sacar seu dinheiro, fazer suas movimentações. Foi arrombado durante a madrugada. As informações passadas inicialmente pela polícia militar para a produção de jornalismo da Record Baiana é que dois bandidos entraram no local e renderam o segurança. Obrigaram ele a abrir uma porta lateral aqui desse importante supermercado, onde logo depois mais outros três bandidos entraram. Eles fizeram um trabalho com todos os requintes de profissionalismo. Colocaram toalhas molhadas para abafar a fumaça do trabalho do maçarico, que foi usado para arrombar o caixa eletrônico e fazer a retirada do dinheiro. Eles também roubaram relógios que estavam expostos numa prateleira, num stand, dentro do supermercado. E no final, na saída, ainda foram perversos com segurança. Mandaram, obrigaram ele a tirar todas as roupas. Ele ficou de cueca e os bandidos sumiram do local. A atuação feita, os criminosos atuaram durante a madrugada. E o que é mais curioso, Varela, esse supermercado fica a 300 metros da 4ª Delegacia de Polícia. Tem uma delegacia de polícia que fica na sequência dessa avenida principal, aqui do bairro de São Caetano. Ela fica exatamente nesse local onde a gente vai fechar aqui, ó. Exatamente nesse local onde a gente vai fechar agora, com as lentes do helicóptero Águia Dourada, é onde funciona a 4ª Delegacia de Polícia. Mas nem mesmo a proximidade de uma delegacia fez os bandidos ficarem intimidados. E eles atuaram de madrugada fazendo isso. Roubaram, arrombaram e roubaram o dinheiro de um caixa eletrônico e ainda levaram alguns objetos do supermercado e deixaram o segurança rendido e sem roupas dentro desse importante supermercado, aqui na avenida principal do bairro de São Caetano, Varela. Mais detalhes disso aí no Se Liga Bocão, meio-dia. Dê ao seu cavalo que o senhor Cidade Alerta. Durante todo o dia, fique ligado na Recóptero, que você fica bem informado, tá bom? Adriana, que história é essa aí de plano de saúde? Pois é. Tchau. Tchau. Tchau.